Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e estamos aqui na nossa segunda temporada da série Maiara Vale Responde e hoje eu vou responder uma dúvida que eu achei super importante trazer aqui pra vocês tem muita gente que está passando por esse momento profissional está com essa dúvida, está com essa insegurança, não sabe o que fazer e aí acaba travando na carreira porque não sabe realmente se vai ou se fica já deu pra entender um pouquinho do que eu estou falando? a dúvida é a seguinte, Maiara, como que eu faço pra sair desse serviço que eu estou e começar a atuar como consultora de alimentos? como trocar o certo pelo duvidoso? você está passando por esse momento na sua carreira? então fica comigo nesse vídeo e aproveita e já se inscreve no canal chega um momento na carreira que a gente tem que tomar algumas decisões, não é mesmo? muitas pessoas que eu conheço, profissionais da área de alimentos e muitos seguidores comentam isso comigo Maiara, eu estou no emprego há tantos anos estou super insegura estou super desmotivada estou super frustrada com a minha carreira porque nesse lugar que eu trabalho eu me dedico muito estou lá há anos me dedico isso há anos e eu não sou reconhecida não sou valorizada eu posso fazer muito que ninguém dá a mínima importância você já passou por isso? está passando por isso nesse momento? deixa aqui nos comentários para eu saber um pouquinho conhecer um pouquinho sobre você, tá? e as pessoas que estão passando por essa situação elas ficam indecisas se chuta o balde começa uma carreira nova ou se mantém nesse trabalho por quê? porque com esse trabalho que paga as contas não tem certeza se a consultoria vai dar certo e pedem minha ajuda para saber se dão esse passo tão importante ou se permanecem onde estão vamos entender um pouquinho do comportamento humano o que a gente pode fazer em uma situação como essa é comum que a gente se acostume com uma certa rotina então assim, eu tenho um emprego não estou muito feliz com ele mas é ele que mantém minha casa que paga minhas contas então eu vou levando isso um pouco para a barriga a gente também pode chamar isso de zona de conforto não está bom não é aquilo que eu queria ah, mas dá para ir levando chega um momento que como profissional a gente se sente muito frustrado com uma situação como essa porque a gente entende que a nossa carreira não está crescendo que a gente não ganha o que deveria ganhar o que merece ganhar que a gente não tem nenhum elogio nenhum reconhecimento por conta do trabalho que a gente faz e aquilo já desgastou aquela relação com aquela empresa já está desgastada e aí vem a desmotivação a frustração o que eu indicaria para você e aconselharia você a fazer iniciar a carreira como consultora é um passo super importante muitas pessoas iniciam a carreira justamente porque querem trabalhar para elas mesmas ter liberdade de tempo liberdade de espaço liberdade financeira afinal, com consultoria você administra o seu tempo você não fica preso ao único lugar você conhece vários clientes vários estabelecimentos isso para crescimento profissional experiência de trabalho é super importante super enriquecedor e dependendo do tanto de clientes que você tem quantos serviços você tem você escala muito a sua renda eu posso te falar isso com muita certeza com muita tranquilidade porque a consultoria realmente mudou completamente a minha vida não só profissional como financeira também mas é claro que você precisa se planejar para dar esse passo importante não faça isso de uma hora para outra porque até iniciar a sua carreira como consultor isso vai levar um tempo também tá? o que eu te aconselho a fazer? faz um planejamento financeiro organiza suas contas de casa comece a fazer reservas para que quando você decidir realmente tal balde começar a carreira como consultor você tenha uma certa segurança você tenha uma estabilidade tá? então analisa a sua renda o que você pode cortar o que dá para economizar comece a juntar um dinheiro comece a organizar a sua vida a gente é muito acostumada a deixar a vida acontecer chegou a hora de você começar a planejar a sua carreira começar a planejar as suas rendas planejar a sua vida em casa tem que ter planejamento nada funciona sem planejamento nenhum processo de consultoria funciona sem planejamento então minha dica é essa organiza a sua vida organiza suas finanças organiza fazer uma reserva porque quando você decide iniciar a carreira como consultora por mais que o início de repente você não deslanche de uma hora para a outra demora um pouquinho você tem uma certa estabilidade uma segurança com as suas reservas ali feitas tá? muitas seguidoras fazem isso estão fazendo isso e dá muito certo porque ela tem a tranquilidade de poder começar uma carreira nova que vai depender muito delas mas sem prejudicar a sua renda sem prejudicar a sua família tá? então pense nisso com carinho comece desde já se organizar para você estar pronto para dar espaço tão importante na sua carreira que eu tenho certeza que vai mudar completamente aí a sua vida profissional tá bom? te desejo muito sucesso claro conta aqui comigo tá? e também deixa aqui nos comentários o que você achou se essa dica foi bacana e se você já está aplicando isso na sua carreira tá bom? não se esqueça de se inscrever aqui no canal dê o seu joinha clica lá no sininho para receber as nossas notificações toda semana tem vídeo novo para você e é claro que eu te espero no próximo vídeo até lá